Está começando uma super promoção de rosas? Veja a qualidade. Tem toda a nervura de uma rosa, tem até os espinhos e veja a cor que linda que ela é. Essa promoção está de R$ 9,99 por R$ 6,99 e nós temos em seis cores. E você pode comprar tanto no site da Natura e Flores como em uma de nossas lojas em São Caetano do Sul e Belo Horizonte. Corre que essa promoção está imperdível! Amém.